Como é que é? Aqui quem fala é o Ricker Estamos aqui para reagir ao vídeo Vive Natins Freddy do ArtPT Eu já vi um bocadinho do vídeo por isso Tem tronco nu Ok Por lado já comi um susto com esse jogo Deve-me conhecer Vamos fazer aqui o meu game Estou aqui no meu browser Estou aqui no meu browser Estou aqui no meu browser Não tenho olhos bem conhecidas Digo já que tenho baixa de estudos E muitas outras coisas Tive a ver alguns vídeos Mas não pensava que ia ser um susto Estou um sustoador? Acertei Vamos lá começar O VR O VR Assim VR Eu queria mostrar também este jogo no canal Só que Eu não tenho VR E eu pensava que também dava um tropeço Para o VR Então eu não vou começar novamente Tem alguém? O VR O VR É como o VR O VR Vamos fazer a primeira noite Se não me engano Não me engano Aqui não há ninguém Aqui não há ninguém Desculpa aí os gráficos Se tiver um bocado porcaria É que eu estou aqui no meu browser O VR O VR O VR O VR Não estou a dizer como eu não tenho A câmera abriu e demora 30 anos Se não me engano 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 O primeiro a sair é o Bonnie A luz não acende A luz não acende Eu já sei porque Eu ainda não acende O cantinho do Bonnie É ali O cantinho do Bonnie É na câmera 3 Eu sei o que é que ele faz ali É um cantinho muito escondido Pelo meu gosto Ainda ninguém foi Ainda ninguém foi A energia só nas câmeras Está no âmba na manhã A primeira 76% Eu com certeza vou ter um ataque de cardíaco depois disso. De cardíaco, exato. Agora é que eles já acenderam. Já apagaram a conta. Já ninguém saiu. E ninguém está a olhar para as cartas. Mas já vejo que o domingo está com os olhos pretos. Está no escuro. Desde que estivesse com os olhos rosa. Duas da manhã. Eu acho que eu vou tomar susto. É possível tomar susto na primeira noite. Oh, ah, acendeu. Estava quase. Está acendendo agora a luz. Antes não estava acendendo nada. Ok, o Boni já está aqui. O Boni já fez anos agora, olha. A Chica vem para o outro lado. Acho que o Boni vem para o outro lado. E a Chica vem para o outro lado. Deixa eu ver se a Chica tem que já vai ser o outro lado. Bugou tudo. Não vai nem meter o som antes. Vem ter se não que eu tenho privado. Acho que eu vou bater o... A Chica está indo no escuro. Rapaz, o meu Boni está abrindo a câmera quando não sabe onde é que ele está. Está ali Está com 55% Será que vai dar ao Eu já não o vejo Acho que vai haver aqui no jump scale Vê onde é que ele está O Lego não faz o coiso abrir 3 da manhã Olha o do demônio Por isso O Freddy O Freddy está quase a sair Acho que o Freddy está de noite 1 Não tenho certeza O Collip não era para mim Ok Está aqui Ele voltou E a Chica A Chica Já foi embora A Chica veio Quero comer tudo Onde está o Bonnie Onde está o Bonnie Não vi O Lego 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 Está ali O Lego da internet Leia lei Leia na internet A Steven Eu sou muito esperto Agora a Chica A Chica KENczem O Hunger Vou pôr um buguinho para ela, que vai atrás das criancinhas. A cara dela é feia. Igual a tua. Já são 4 da manhã. Mentira. Sei que eu não mostro a minha. Ok, o Bonnie já está. A revirar a lata. Aqui. O Freddy não sai. Acho que o Freddy não sai na minha onda. Não tenho certeza. O Freddy não sai na minha onda. O Freddy não sai na minha onda. O Foxy não sai na minha onda. Eu tenho certeza que não sai na minha onda. É, eu vou comer toda. É, eu vou comer toda. São 4 da manhã. Faltam só 2 horas. Que na vida real deve ser uns 20 minutos. Vamos lá ver se ele vai passar. Ou se a foto... Uma... Horita. O Bonnie... Acho que ele não vai tomar susto. O Foxy também. Não, não. Acho que é um bocado impossível. Não sei. Tem 26 já. Vai aguentar. Vai passar. Tranquilo. Será que vai aguentar? O... 28 com a 26. Eu pego. O... Já está em 26. Agora sim é 26. É 26 de bateria. Canly. 12... 25... 24... O melhor é fechar-se a porta. Fechar-se as duas. 4 centímetros já está aqui. Que tens bateria para dar à sobrada. Mas só está aqui onde está. Passe-se o tamanho. Vê o Bonnie. Eu só assume que é bem, estáampado. Mas não sei como está orique ou bem. Ei colega! O bubo passou! Parabéns! Passei para as 6 da manhã! Ei está tudo bugado! Parabéns! Cheio bugado de tudo! Que alívio! Que alívio! Consegui passar! Sem nenhum chão sequer! E é a minha primeira vez que estou a jogar! Porque é a primeira noite! Mas tipo já tinha visto alguns vídeos! Obrigado por verem isto! Obrigado! Mas só para fazer uns vídeos no canal! Eu ouvi falar de muitas pessoas que criam vídeos de terror aqui para o canal! E até hoje! Eu quis fazer no FNAF 1! Porque o FNAF tem muitas coisas! É um disso! Também roda em browser! Eu posso jogar aqui FNAF 1! FNAF 4! FNAF Sister Location! FNAF 3! Vai jogar o 3 vai! FNAF 2! FNAF 2! FNAF 2! FNAF 2! FNAF 2! FNAF 2! Comenta de dizer mais! Espero que vocês gostaram! E vejam na próxima! Tchau 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 Tchau! Falou!